E aí, pessoal, tudo bem? Notícia urgente acabou de chegar de Brasília. O deputado federal Paulo Malu, ex-prefeito da cidade de São Paulo, também ex-governador, acabou de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 4 votos a 1 há exatamente 7 anos e 9 meses de prisão. É um julgamento muito impressionante por um motivo bem simples. Pessoas muito velhas, no geral, costumam ganhar alguns benefícios pela idade e tudo mais. Mas, provavelmente, com esse grande movimento de combate à corrupção, que está tendo, com lava-jato, repercussão popular, repercussão da mídia, o ministro Edson Fachin resolveu afiar um pouco mais essa pena e determinou prisão. Os outros também votaram a favor dessa pena de 7 anos e 9 meses. Lembrando, cabe recurso, mas foi suspendido o mandato de deputado federal do Paulo Malu. Então, podia ser que ele fosse condenado, esperasse, acabou o mandato, para poder ser preso. Não! O mandato dele foi suspendido pelo Supremo Tribunal Federal, além dele ter sido condenado à prisão por corrupção na época que ele era prefeito da cidade de São Paulo. Um fator muito interessante que você olha, quando falaram dos recursos desviados para o exterior, a gente não sabia disso, descobrimos agora com o relator Edson Fachin, o Paulo Malu, ele justificou o seguinte, que ele fez isso porque ele é um bom marido, porque acha que a mulher dele gastou tudo no cassino e ele teve que transferir o dinheiro para ela, por isso que ele gastou todo esse dinheiro. A gente não sabia dessa, é bem a cara do Malu, isso aí, inclusive. É uma notícia importante, se inscreva no canal para ficar informado, a gente está sempre fazendo as notícias com o máximo de urgência e sempre com conferência de informações. A gente está chegando a 10 mil inscritos, então dá esse apoio e dá uma chance aí para a gente. É isso, a qualquer momento eu vou voltar de novo, uma decisão surpreendente, não era tão esperado assim. Cabe recurso ao Malu, mas ele já perde o mandato dele e vai ser preso 7 anos, 9 meses, sem contar a multa, multa de um salário mínimo por dia durante, se eu não me engano, mais ou menos um ano. Então, uma multa que vai chegar a menos de um ano, na verdade, vai chegar a mais ou menos a 100, 150 mil reais, essa multa do Paulo Malu. Como o patrimônio dele é muito grande, decidiram condenar a prisão, porque essa multa seria insignificante perto do dinheiro que ele possui. É isso, um abraço, gente, se inscreva, dê um gostei e qualquer crítica que você tiver, dúvida ou sugestão, é só comentar e eu volto com mais informações sobre esse assunto a qualquer momento. Isso é notícia urgente, é o que a gente tem de informação até agora. Um abraço.